Pois não, deputada. Presidente Soraya, nós começamos a sessão, uma sessão da Câmara. O PSOL, a partir da nossa líder, Samia Bonfim, eu mesma, o deputado Glauber, apresentaram aquilo que é óbvio, que é inconstitucional, antirregimental, votar PLNs antes dos vetos. Nós, inclusive, ao apresentar essa discussão, tivemos a concordância do presidente da Câmara, o presidente Rui Gumaia, que é evidente, inclusive matéria, já decidida pelo Supremo Tribunal Federal, de que os vetos precedem qualquer votação. Nós começamos uma discussão com o governo. E eu estou baseada no artigo 66, para também fazer a questão de ordem no tempo regimental, parágrafo 6º, 4º da Constituição Federal, e 106, parágrafo 3º do Regimento Comum do Congresso Nacional, sobre a questão do prazo estabelecido. O parágrafo 6º do artigo 66 da Constituição determina que, esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo 4º, 30 dias, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestada às demais proposições. Claríssimo. Até sua votação final. Não tem discussão. Segundo. Mesmo assim, durante todo o ano, nós fizemos uma construção. O Brasil vive uma pandemia. Foram 183 mil vidas perdidas. E, durante o ano, fizemos reuniões com os líderes do governo, os líderes da Câmara, os líderes do Senado, para construir pautas em comum, para derrubar vetos, manter vetos, mesmo com a nossa contrariedade, o registro público, nós cedemos no sentido de deixar votar matérias, inclusive outros PLNs, como um acordo político entre todas as bancadas, que é a única coisa que pode sobrestar o regimento interno e a própria Constituição Federal. Pois bem, se a senhora quiser botar o tempo, que eu imagino que, enfim. Pois bem, fizemos toda essa construção o ano inteiro. Chegou no final do ano, nós estamos no dia 17 de dezembro, O governo não botou para votar vetos de PLs que foram votados por acordo na Câmara dos Deputados, que sobrestam a pauta, e, ao mesmo tempo, fez um joguete para obstruir toda a matéria e botar o PLN 29. Falei com o líder Ricardo Barros, aqui mais cedo, falei com o deputado relator do PLN 29, porque não se trata de questões individuais, mas questões políticas do regimento da Câmara. Ademais, nós temos a pauta do FUNDEB, e essa discussão é feita como um todo. Estamos aqui, está iniciada a sessão do Congresso, sem os vetos, e sem o retorno do governo. E nós achamos que é muito grave. Nós temos que derrubar o veto do Marco de Saneamento. O Brasil espera isso. Nós temos que derrotar o veto do 1826 dos profissionais da saúde. Para concluir a Constituição Federal e o regimento nos caspaldam. Então nós queremos fazer essa questão de ordem e fazer um alerta aos partidos de oposição e aos partidos que não são de oposição, mas que ainda defendem as liberdades democráticas nesse país. Que isso é inaceitável. Não se pode tratar de forma leviana a Constituição e o regimento interno.